Está chegando o dia do Exame Nacional do Ensino Médio e para impedir fraudes no Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, vai monitorar as redes sociais durante a aplicação das provas, nos dias 24 e 25 de outubro. Uma das novidades deste ano é o intervalo de 30 minutos após o fechamento dos portões para a checagem dos documentos e também a passagem por detectores de metal. Mais de 7 milhões de pessoas estão inscritas para fazer o Enem. E quem se sair bem no Exame Nacional do Ensino Médio pode ter a chance de estudar em Portugal. O governo federal fez uma parceria com o Instituto Politécnico de Porto Alegre, o IPP, para o ingresso de 100 estudantes brasileiros. As notas do Enem vão ser usadas na seleção. A instituição é paga e deve ser custeada pelo aluno. São oferecidos cursos nas áreas de Educação, Tecnologias e Gestão, Saúde e Agrária. O Instituto é a sexta instituição portuguesa de ensino superior a usar o Enem na seleção de alunos.